Para você, profissional de segurança, ter inteligência emocional e desenvolver uma equipe equilibrada, você precisa reconhecer as suas emoções. Principalmente em momentos desafiadores, é a hora de colocar em prática o controle delas. Desenvolver e manter um relacionamento no seu ambiente de trabalho, na sua roda de amigos e principalmente com a sua família. Porque você estando bem em casa, você com certeza vai desenvolver um bom trabalho. O primordial é ter empatia. Antes de criticar alguém, coloque-se no lugar daquela pessoa. Se automotive diariamente, desenvolva no seu ambiente de trabalho a inteligência emocional. Tem sido um grande diferencial no ambiente de trabalho, porque de nada adianta você ser um excelente profissional, mas ser arrogante e prepotente. Isso só irá afastar as pessoas de você. Porque ninguém suporta ter pessoas arrogantes e cheias de si do lado. Portanto, desenvolva as suas emoções que você terá a oportunidade que tanto merece no ambiente corporativo. A Escola Ancora tem essa preocupação de te preparar para que você seja aquele profissional equilibrado emocionalmente e que antes de tudo saiba lidar com pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha agregado no seu dia a dia. Então, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.